Projeto milionário da Prefeitura de São Carlos gera polêmica e movimenta a sessão de hoje na Casa de Leis. Parlamentares votam daqui a pouco um projeto de lei da Prefeitura aqui da cidade de São Carlos para a criação de 13 novos departamentos, a Secretaria de Segurança Pública, além das funções de gratificação para funcionários públicos. A proposta prevê um gasto de 3 milhões de reais por ano ao município. Com a participação da população, moradores acompanham a discussão nesta tarde. Aqui ao meu lado eu vou conversar com o Marcos Paranhos, que está aqui acompanhando a sessão e vai comentar um pouco, Marcos, uma sessão um pouco tumultuada, um projeto aí um pouco polêmico, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós passamos por um momento de extrema importância da redução dos gastos públicos no país. Nós estamos vendo a dificuldade que as cidades estão passando, ainda mais a nossa cidade passando por extrema dificuldade em várias áreas. Então a população, e eu venho através do povo, falar que nós não queremos. Nós queremos que o dinheiro seja investido no que é extremamente importante para a população. E não nesse momento em que a população passa tanta dificuldade, a cidade passa tanta dificuldade, eles vão aumentar mais aí os cargos, mesmo que sejam poucos ou não. Mas nós não concordamos e nós esperamos que o povo também venha e comece a cobrar mais ainda. Porque quanto mais eles gastam o dinheiro do povo, menos serviço nós temos. Ok, Marcos. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Clube. A cobertura completa você acompanha amanhã no Jornal da Clube, primeira edição, que começa meio dia e meio.